Fala galera, eu sou o Cítico e hoje eu quero mostrar pra vocês como funciona o dispositivo cadeado. Ele é um dispositivo muito simples aqui no Criativo, mas que também é muito útil. Espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de continuar aqui, rapidinho, eu queria convidar vocês a entrar no servidor do Discord que tá na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link tá na descrição e eu espero você lá. Então vamos lá, como vocês viram no começo do vídeo, um exemplo que eu mostrei mais ou menos, esse dispositivo ele basicamente serve pra você conseguir abrir e fechar portas, destrancar ou destrancar as portas também. De começo você pode achar que isso é bastante inútil, até porque os jogadores próprios conseguem fazer isso. Mas por exemplo, você pode fazer uma casa não assombrada no qual a porta abre e fecha sozinho, sei lá, alguma coisa do tipo. Tem inúmeras possibilidades, então vamos aprender aqui rapidinho como é que pega ele. É só abrir o seu inventário e ver aqui no modo criativo na aba de dispositivos. E aqui nessa aba você consegue achar ele, tá bom? Só um detalhe bem importante é que se você pegar ele aqui, ele vai ficar vermelho quando você colocar ele dentro da sua ilha, mas se você quiser que ele faça parte de alguma porta específica, é só você pegar esse dispositivo e colocar ele aqui perto de qualquer porta que você quiser. E assim que ele ficar azul, então quer dizer que ele já tá vinculado a essa porta aqui, tá bom? Aqui já nas configurações dele, primeiramente temos a opção posição inicial da porta. Tem fechado ou aberta. Isso aqui significa se a porta vai estar assim ou assim, né? Tipo, basicamente o próprio nome já diz, mas é pra eles que serve essa opção. Aqui nessa opção de visível durante o jogo, é equivalente ao dispositivo, se ele vai estar visível ou não durante o jogo. Então aqui você pode escolher entre ele ligado e desligado. Nessa opção aqui de cor, também é sobre o dispositivo, então você pode deixar aqui da cor que você achar melhor. Se você mudar aqui já nas configurações, você já consegue ver aqui a diferença, então você pode ver aqui e deixar da cor que você achar melhor. Claro que se você deixou aqui visível durante o jogo como desligado, essa próxima opção aqui não vai fazer nenhuma diferença. Mas, enfim, vamos passar aqui agora pra opção começa trancada. Como que funciona essa opção aqui? Basicamente a porta não vai se fechar e nem vai se abrir. A interação com ela vai estar bloqueada, entendeu? Então se você deixar aqui como não, então ela não vai estar trancada. Então você pode conseguir abrir e fechar ela, fazer o que você quiser, entendeu? Nessa opção aqui de ocultar a interação ao trancar, quer dizer que se ela estiver trancada, não vai aparecer nenhuma opção de interação com a porta. E a gente já vai passar aqui pros canais desse dispositivo. Então no caso aqui, as primeiras opções são destrancar ao receber D e trancar ao receber D. Nessas duas opções aqui você consegue bloquear a interação ou desbloquear a interação com a porta. Então rapidinho vamos supor aqui que você deixa a porta aberta, mas do mesmo jeito você manda um sinal pra ela, pra ela poder trancar. O que vai acontecer? O jogador não vai conseguir fechar mais essa porta, entendeu? Então aqui você consegue meio que bloquear e desbloquear a interação com essa porta, como eu disse antes. Aqui agora nessas duas próximas opções você consegue abrir ou fechar a porta, literalmente, tá bom? Você consegue abrir ou fechar somente com esse dispositivo aqui, sem precisar nenhum jogador interagir com aquela porta ali. Em penúltimo lugar temos essa opção aqui de trancar ou destrancar ao receber D. Então pra que essa configuração aqui serve, sendo que já temos essas opções aqui em cima? Com essa opção aqui você consegue trancar a porta se ela estiver destrancada, ou você consegue destrancar, no caso, se ela estiver trancada. E nessa última opção aqui, basicamente é a mesma coisa, se a porta estiver fechada, ela vai abrir, e se no caso, se ela já estiver aberta, ela fecha. Como eu disse, todas as configurações desse dispositivo aqui é bem simples de configurar, mas ele não deixa de ser tão importante aqui no Criativo. Inclusive esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist no qual eu mostro como funcionam os dispositivos. Então se você curtiu assistir esse vídeo aqui, tem outros vídeos pra você assistir aqui no canal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho